A gestão da água é um dos temas prioritários que Cabo Verde deverá levar à Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, ou COP28, a partir desta quinta-feira no Dubai. O problema não é exclusivo de Cabo Verde, mas o país está a ser particularmente afetado pelo incumprimento de promessas de financiamento, mesmo depois de 28 cimeiras. O contexto geopolítico em que está inserido obriga a uma mobilização de toda a sociedade para combater a desertificação do país e promover a transição energética. Cabo Verde vai levar de certeza a questão da seca. Nós estamos a falar da seca há muito tempo, nós temos que saber conviver com a seca. Estamos a falar das questões das alterações climáticas também há muito tempo. Temos que saber conviver com alterações climáticas. Já não bora no serviço de desculpas para a gente não trabalhar melhor este país e não utilizar melhor os recursos. Estamos a falar também constantemente de que, ok, há guerra, há guerras, vai haver guerras, tanto sempre. Cabo Verde tem que estar preparado para isso porque nós somos um país em que Deus apostou muito e é um país, como disse, muito relevante, embora pequeno, mas que tem que saber trabalhar e que precisa de decisores e de governantes, de sociedade civil, toda. A juntar à falta de financiamento, as associações ambientais de Cabo Verde alertam para a falta de resultados das cimeiras ambientais. Defendem que devem realizar-se menos cimeiras com menos burocracia e mais eficácia. Já vamos na 28ª COP. Na nossa opinião, na visão da data, são muitas reuniões e que muitas vezes não trazem muitos resultados. Nós entendemos que as COPs deviam ser reduzidas há dois em dois anos e que se deviam as três convenções, que é a convenção sobre a diversidade biológica, a convenção sobre a desarificação e sobre as mudanças climáticas, deviam ser condensadas numa só, assim iria mobilizar outros recursos, mas iria também economizar muitos recursos que são dispersos nessas três convenções e, mais uma vez, que são muitas reuniões que muitas vezes não dão em nada. Mesmo o que é estabelecido nas cimeiras, sobretudo quanto ao financiamento, parece cair por terra e não contemplar Cabo Verde. As COPs, as diferentes COPs, têm havido várias promessas, fala-se de 100 milhões de dólares desde 2015, mas é que esses bilhões ou esses milhões não chegam em Cabo Verde e que torna-se necessário, a nível mundial, ter muita atenção em muitas promessas que não são cumpridas. A COP 28 decorre entre 30 de novembro e 12 de dezembro no Dubai, com a ambição de fazer o primeiro balanço global do Acordo de Paris. A COP 28 decorre entre 30 de novembro e 12 de dezembro no Dubai, com a ambição de fazer o primeiro balanço global do Acordo de Paris.